E a chuva não para, choveu a tarde toda, a noite toda, e na madrugada é o temporal, mas graças a Deus não atingiu nada aqui. E continua chovendo, chovendo, olha a minha florzinha ali, no meio da água. O pátio está todo assim, inundado de água, não dá para fazer nada lá na rua. Quero fazer a minha horta, meu jardim, minhas flores, tudo aqui esperando para plantar, e não deu ainda. Espera passar e dá um dia bonito. Vai, meu povo! Olha o lanchinho da tarde, ó. Um milhozinho cozido, que delícia, tudo de bom. Ó, pessoal, está pelando de quente isso. Ó, vou saborear agora. Ó, meu povo, abriu o sol, ó. A chuva deu uma trégua para nós. A gente quiser uma panela de milho verde. Hum! Que delícia! Ó! Coloquei para mim, parceiro. Tá muito quente, eu tirei da panela agora. Não, pega aí para nós. Desliga a panela. Hum, está muito bom. Adoro, lá em casa a gente ama o milho verde. Ó! Uhul! Olou, milho! Lanchinho da tarde, gente. Delícia! Coisa bem boa, né? Adoro! Vai o milho, hein? Blando, lindo! Sim! Ó, filha também. Dá um oi, filha! Dá um oi! Fazendo lanchinho da tarde, ó. Margarina. Milhozinho da praia, né, pessoal? Tem que ter uma margarina. Aqui, ó. Filha vai lanchar agora também. Eu, a margarina, sou muito. Eu gosto de botar um salzinho. Margarina e sal. Bastante. Delícia! Isso aí, minha porra. Lanchinho da tarde. Tudo de bom, né, filha? Uhum. Vou... Tchau! Tchau.